Música Palavra da preferida principal do WhatsApp de bom Palavra da preferida principal do WhatsApp de bom O que, o que foi bom Os outros Os funcionários desta casa O presidente E aqui ele dá o meu abraço E desejar sucesso Como missão Não é das mais fáceis Eu fui 17 anos O deputado que mais mandatos teve em toda a história de toda a história, o deputado que mais tempo passou numa assembleia, e sempre tendo mais votos, e sei como é o legislativo, e a minha cidade nunca me deixou para trás. A excelência vai ser presidente de um ano, dois anos, e um ano de política, onde os ânimos não se assinaram, não se adorar, e você tem que sempre sufrir, porque não pode deixar a democracia virar aqui, porque a democracia, às vezes, não pode aceitar a democracia, a responsabilidade, a democracia, e principalmente a indígena e o mundo. Eu sou o prefeito que não me meto nos assuntos da Câmara, eu deixo a Câmara discutir independentemente toda a sua trajetória. Porque ele tem isso, o legislativo, ele precisa, e é independente, ele precisa ser harmonico com o que ele é executivo. E nesse intuito, nesse sentido, porque tive que me ausentar, porque seria um prazer estar aqui, pois somos amigos e aliados há mais de 20 anos. E fiquei muito feliz, e com a excelência, assumir essa presidência, por dizer isso. Mas, aproveitando que eu vi alguns requerimentos, e até algumas críticas, vou pedir permissão, para dizer ao novo vereador, filho do Cujão, que é o novo vereador Gideon, e nós recebemos todas as praças acabadas, já fizemos três, e vamos entrar agora, logo, vereador, na Praça da Bíblia e na Praça do Bóris, que é a Praça do Marquinhos 11. Andei a fazer um parque infantil, para fazer um teste, e ele não entrou seis meses, na Praça do Alto da Bóris. Fui numa cirúrgica lá em Palmas, e mandei fazer dois brinquedos, que estão colocados lá, os pregadores, agora, e um balanço mais robusto, para fazer um teste. Mas, os brinquedos da Praça do Alto do Bíblia, os brinquedos da Praça da Bíblia, também vou botar nos colégios municipais, porque eu digo, cuidado, que está reformando todos os colégios municipais. Estamos agora, vamos reformar o colégio do Matador, que nunca foi reformado, feito no Morro, São Búris e São Paulo. E o colégio da Mambuca, que até hoje é que tem a Brasilite, e as crianças, às vezes, vão para fora do colégio para estudar, tem uma grande família. É muito difícil, e eu senti o peso da responsabilidade de ser prefeito, porque eu tenho que honrar o nome da minha família, que teve um dos maiores prefeitos do Brasil, e um grande prefeito foi o igual, e eu não posso deixar a prefeita de ser candidato. Às vezes, se afora, eu me dizia, esse prefeito está acabado. Mas as pesquisas existem, eu trabalho com pesquisas. Eu trabalhei a minha campanha toda, durante a campanha, quando eu me decidi ser candidato. Eu fiz 12 prefeitos, durante o ano, até chegar a abril, eu fiz 12, a última eu fiz faltando, quem passa com a comida da campanha sabe, faltando 12 dias para eles. Nunca fiquei atrás nenhuma do ex-prefeito. E também tem o seu valor. O ex-prefeito, e todos os que passaram pela prefeitura, tem o seu valor, porque contribuíram de uma forma ou de outra o conhecimento da nossa cidade. Alguns eles, quais são os grandes homens? Antelio Queiroz, José Pumfácio, Livaldo, José Sabóia, Chico Queiroz, Valdemar Peria, todos eles têm a sua planta em algum lugar nessa cidade. Uns plantaram mais, outros plantaram menos, mas fizeram. Para o bem nessa cidade, que é uma das melhores cidades do estado do Tocantins. É bom que as pessoas que ouvem as críticas visitem as outras cidades. Vai a Guaíno, vai em Xampioá, e vejam o que está acontecendo. Pergunta o que é que o prefeito já fez, porque aqui a gente tem alguma coisa para mostrar, esses dois homens. Nós já fizemos muitas coisas, muitas coisas, até de segurar no peso da cidade, de educação pública, pagando todo mês 50 mil contos de interagia, que nenhum dos outros dois, meu irmão e meu ex-prefeito, pagavam. Isso aí já é uma conta absurda. E a arrecadação diminuiu. Enfrentei a crise de 2009, como vocês viram. Enfrentei a saída de dois governadores, que eu fiz amizade com eles, para ser meus amigos, para me ajudar. Um foi casado, o outro perdeu a eleição, que eu disse que ia apoiar ele, e algumas pessoas diziam, não apoia, porque não conhece a palavra que fala de novo. O único que a coisa que nos conta é uma conta, ninguém me diz. Não faço isso, não faço política com mentira. Não faço política com acabando para embaixo do seu tempo. Vê se a minha, se eu puder, e peço a Deus toda hora que me ajude. É assim que eu faço política. E digo para vocês, que estão aqui nessa cama, que se disser assim, quando é candidato de novo, pode se preparar, que o parado é duro, pode vir quem quiser. Eis, beijos, se juntem-se e auxílio. E vou ser candidato, é porque eu tenho as coisas à mão, sabendo o que eu vou fazer. Posso perder. Mas eu trabalho. E se eu fizer, a minha negativa de ser candidato é que eu sei que não tem condições. mas eu vou parar. E eu vou enfrentar a eleição se eu quiser bem. Mas minhas pesquisas e os meus amigos, a minha candidatura não depende de mim não, presidente. Depende dos meus amigos, do povo, e principalmente de Deus. Porque tudo que eu tenho foi Deus primeiro. E toda a honraria que eu tenho foi Deus primeiro. De ser deputado por cinco vezes, tudo que deputado por cinco mudados, se chama-se de quatro, como Ramon Lula. Agora. Eu digo para vocês, se eu tivesse disputado a eleição de deputado, eu tinha ganho de novo, eu aprendi quem era a eleição de deputado. Eu nunca disputou a eleição. Eu não sei. Mas se faz de falar. E durante esses dois anos que eu sou prefeito garantido, eu quero estar à disposição desse poder. Como o poder judicial. As coisas, as coisas emendadas, o seguinte, foi eu que descobri. E eu quero que vocês dão aí para ver se eles estão cavando um buraco. O decreto do prefeito parou a obra e está parada. E nós estamos fazendo as conversas com a ex-conselha de atins para saber como é que vai resolver. Porque eu não vou deixar cavar a cidade como cavalo antigamente. Sempre arredicou o lucidor. E o povo em Muiu Peia. Eles têm que fazer e arremendar. Como não estavam arremendando direito, e muitas coisas não estavam arremendando, eu parei. E eles estão com os advogados dele, apanhando para uma reunião, para saber como é que é que vai fazer. Se eles vão passar o material para a prefeitura, e a prefeitura tampa os buracos do setalão, ou se eles vão fazer na medida que for o do manchão. Aqui o prefeito tem a responsabilidade de falar as coisas. Quando não está lá, esse negócio não. E eu tenho os pés no chão. Não faço uma coisa se eu não puder. Não adianta eu querer reformar a praça de uma vez, vai, eu estou com os pés no chão, nós temos dinheiro. O dinheiro do leilão, do leilão, foi comprado uma ambulância com o dinheiro dos carros, só podia comprar carros, e o dinheiro do prédio está aplicado. Vou construir a feira do produtor, começar em março. Estamos iniciando a nossa creche para mais de 300 crianças. O dinheiro está no banco, 630 mil, e a segunda parcela, quando vier a medição, eles pagam. Estamos terminando a parte da Caixa Econômica Federal da Rua Vila Novas, compromisso de campanha. E o resto, vamos fazer com o dinheiro do prefeito. Já estamos mandando aqui para recuperar o salário dos funcionários, que passou 5 anos de aumento. Mandei em julho, 6%, 8%. Estou mandando agora para o governo ter um aumento de 4,85%, eu aumentei para todos os funcionários da Rua Vila para quem quer usar a Rua Vila, e 6% está aqui para ninguém carinho. Além de aumentar a diária para R$ 22,00. Pronto, para a gente não definir. Nós estamos trabalhando com dificuldade, mas nós estamos trabalhando com responsabilidade. E eu preciso da Câmara. É claro que eu preciso do novo vereador. Eu faço tudo para ir ocupando a Câmara muito pouco, mas eu preciso. Quando eu mando para a Câmara, nós perdemos R$ 500 mil. Por que? Que não aprovaram R$ 500 mil. Era para mim o dinheiro? Era para comprar carro. Caçou para o prefeito. Então, agora, deixa o lugar do mesmo. Aí a gente abre os carros. Não é? Dessa forma. Quando eu mandar uma coisa para a Câmara, eu mando porque o município precisa aqui, não é o prefeito, não. Eu não vou mandar nada para a Câmara, coisa minha, vou mandar vários municípios, vários municípios para enriquecer. Eu aumentei o patrimônio da prefeitura naquela garagem em R$ 2 milhões. que lá não tinha mais nada. Estou com um trator em Araguaína com 33 meses porque eu não acho um cabeçote. Não acho um cabeçote no Brasil, nem na Argentina. Olha lá. Mandei R$ 20 mil ontem para comprar esse cabeçote. Onde tiver, pelo amor de Deus, esse trator nunca produziu nada. Um trator monge que não serve para o povo. E eu não acho jeito de vender, porque eu só posso vender para o seu povo. Ah, o governo federal, ele só passa o bem, o fator da prefeitura para o seu povo. Eu fico atrapalhado com esse trator. Será que eu vou gastar R$ 30 mil? Ou é melhor pagar R$ 30, R$ 35 mil de trator? Vamos lá, vamos aí com mais de R$ 40 mil de trator que eu vou fazer essas nossas unidades. Então tudo é difícil. Eu não tinha patróleo, eu não meia uma patróleo, mas é uma patróleo velha, fica quebrando toda hora. Dá a prejuíza demais, mas não tem dinheiro para comprar uma roca. A palmecânica quebraram dois dias antes de me entregar. E aquele trator só para ter conhecido alguma coisa. porque ele não presta. Não tem jeito, não funciona. O certo já foi pegar agora R$ 30 mil. E não dá certo. Também quando eu cheguei aqui eu vi umas críticas nessa luta. Eu acho que as pessoas que estão lá na saúde, que são pagas por dinheiro do povo, se o vereador ou o promotor achar que elas estão trabalhando erradas, tem que processá-las mesmo. e o prefeito concorda, eu pago caro para os médicos, eu já disse, quem é que critica a saúde? Por quê? Como é? Está a internet, está tudo, tem médico. Quem é que tem médico para trazer para cá? Me tragam os médicos que eu pago. Onde estão os cirurgiões que querem vir para cá? Nós ficamos só no eixo do progresso, que é a Belém, Brasília, temos dificuldade em tudo. Ah, mas tem que trazer uma fábrica para cá. Isso é demagogia. É demagogia. A única fábrica que tem aqui de razão, essa aí foi o Siqueira Campo que trouxe, dando aquela coisa de graça por 40 anos. E vocês sabem aquele pago de aluguel? 300 reais de arroz por virim. A topada veio, porque quando ela veio naquele tempo ela não tinha ainda dois progresso, ela veio em 54, a Belém, Brasília, saiu em 60. Agora tem ferrovia, tem hidrovia, e tem a rodovia, lá no Estreito, é a Guaí, em Pertins, Porto Franco. E eles estão mais do que é o do aqui do terreno, então como é que vamos trazer a indústria para cá? A não ser uma pessoa que tem dinheiro com você, bota no supermercado aqui, se você for na Santa Clara ela quer ouvir muito mais. Então a demorologia é esse negócio, ah, tem que fazer para o NJB, trazer a propriedade da porta aberta, da terreno, da tudo, para quem quiser me importar uma indústria aqui, isenta, e a cama é que eu corto, isenta de tudo, mas como é que eu vou sair do eixo? Você ainda tem que andar 30 quilômetros para chegar no Rodovito, federal. e ainda tem os índios por perto. E outra coisa, é eu, o prefeito Fabinho, a prioridade do prefeito do município, tem ajudado os índios por demais. Por demais! E nós estamos trabalhando lá dentro, agora vamos fazer a casa redonda, da aldeia mariazinha, que eu conheço, ela torquinha, porque quando eu cerrava madeira, tirava madeira e lavava, eu conheci tudo tudo. É dar um tempo conhecimento das coisas, eu sou feito do apartamento de mortos, eu tenho 52 anos de idade, eu participei das administrações do meu irmão, como colaborador, deputado, colaborador dele, no meu irmão tinha, eu como estudo do Estado, quando eu percebi o que é lá e eu era do pacal, e agora eu vou ter ele, se Deus quiser, esses dois não vão ser melhor do que os primeiros, que eu já considero, mais ou menos, vou considerar o homem que não é companhia, porque o que eu queria e o que eu quero é ser um dos melhores prefeitos dessa cidade, com a minha própria honra e honrar o que Deus fez de mim, o prefeito dessa cidade, que é muito difícil ser um prefeito de qualquer cidade, dentre muitos homens, Deus o expõe, mas volto a dizer, que todos têm o seu valor, todos que passaram, todos os heredadores que passaram por mim, têm o seu valor, o seu valor de trabalho, o seu valor psicológico, para a sociedade, para os seus companheiros, e cada um consegue agradar alguém, e todos que passaram têm os seus seguidores, homens ainda de tarde nos tempos, têm ainda os seus seguidores, aos encontros, Chico de Heróis, Bonifaz, Sapoia, Peria, Calça Curta, o seu governo novo, todos têm uma história, deixar aqui, um avanço, isso, tem que ficar na história, e nós temos que respeitar, as autoridades, que são construídas por Deus, e eu não posso aceitar, como prefeito, que eu entro nesta, nesta câmara, e o vereador, nem salva o prefeito, o prefeito é uma autoridade da cidade, que é luteira, eu fui deputado, e deixei todos os deputados, meus amigos, naquela assembleia, porque eu fiz amizade com todos, a gente discutia, mas se respeitava, e a gente tinha, o prazer, quando chegava, o governador, ou qualquer autoridade do estado, ou secretário, se dedicava a fazer perguntas, mas com todo despeito, e consideração, o cargo merece, eu estou, como prefeito, não pela minha vontade, mas pela vontade do povo, e pela força de tudo, e assim como me mandei, com a verdade, nunca para me diga, porque eu sei, fora, fora, fora o dia, mas a verdade chega, está, o que aconteceu, o que disse, que foi culpa do médico, pois vamos fazer, o processo administrativo do médico, e vamos achar bom, quem entrar na justiça, para que o médico, a enfermeira, pague, se errou, mas, na justiça, não, como é ter justiça, de julgar antes, da própria justiça, que eu vou, para os errados, e dar a ele, de milícia, eu, como prefeito, concordo, concordo, porque o que eu gosto, é de ajudar os outros, a minha casa, é de porta aberta, vocês já foram nela, vocês que estão aqui, e vocês, ao vosso público, sentem comigo, podem vir lá, chega o mendigo, senta na minha mesa, chega aquele, você está na minha mesa, é assim que eu sou, e não vou deixar de ser, e se for assim, serve para o povo assim, eu vou ser assim, a vida toda, e se não serve para o povo assim, eu vou ser assim, a vida toda, porque eu sou, só isso, o senhor melhor, para alguém, não tenho mais inteligência, para alguém, sou limitado, por muita honra, mas Deus, me deu a honra, de ser o prefeito, essa parte, por todas as minhas limitações, mas eu peço a ele, todo dia, preparo, defesa, e humildade, contra aquilo, e a de novo, e mentira, é em ver, é nele que eu confio, e é por ele que eu venço, e aí não tem inimigo, se eu venço em mim, é mais ele mesmo, e junto, e não é o mesmo, mas se eu venço em minhas chances, pode esperar, quem quiser, eu também, espero contar com a ajuda, dessa câmara, que eu deixo de ler, espero contar, com a, com o mesmo presidente, dizer, o mesmo presidente, e, quando se for em palavra, humildade, é de saber se interpretar ela, que é a vez, deixar de conflitar, o chefe executivo também, é deixar de ser humilde, é deixar de aceitar, a vontade de Deus, e ser vereador, entre a gente hoje, porque Deus, e todos que estão aqui, e eu, humildemente, peço a Deus, que me perdoe, se eu for em alguma coisa, que eu venho aqui, não venho aqui para isso, e aqui só para lhe dar os parabéns, e me muito obrigado.